É isso aí, Troféu Arte e Movimento, entrega aqui no Rio de Janeiro, nesse dia 11, 11 de dezembro no Rio de Janeiro, uma entrega histórica no Palacete da Princesa Isabel, Palacete da Princesa Isabel no Rio de Janeiro. O Palacete é aqui nesse local histórico para o Brasil, o Palacete onde morou a Princesa Isabel. Tem um pouco da história do Brasil, um pouco da história das vidas de muitas pessoas. E o Troféu Arte e Movimento vai ser entregue daqui a pouco aqui nesse local, um local histórico, um local onde ainda tem palmeiras, um local de uma arquitetura mágica, esplendosa, gigantesca e uma estrutura magnífica de arquitetura da época. E aqui é o Palacete da Princesa Isabel no Rio de Janeiro. Olha que lugar mágico. Aqui tem as pedras da construção, do casarão, olha o Dom Pedro aí. Então toda essa história fragmentada aqui em fragmentos no Palacete da Princesa Isabel. Toda a arquitetura mantida, toda a história mantida. Nesse palacete que é gigantesco, vai acontecer daqui a pouco a entrega do Troféu Arte e Movimento. É isso aí, vamos mostrar lá como que está o local. Também tem a amostra de literatura do Movimento Mundial Mulheres Reais, a Cátia Pires que é a responsável aqui, o Cilmo, pessoal tudo aqui organizando, se preparando para mostrar essa entrega hoje especial aqui no Rio de Janeiro. O pessoal já começa a chegar. E olha aí, a mesa com os Troféus Arte e Movimento, hein? Troféu Arte e Movimento, entrega aqui no Palacete da Princesa Isabel no Rio de Janeiro. Parabéns, Cátia.